Eu fiquei bobo de ver como é que deu propulsão no sistema. É muito instrutivo, a gente muda completamente a forma de enxergar, né? O que a gente aprende, no início você vê falar, você fala assim, não, eu não acredito nisso, às vezes não é possível que pode ser assim. Mas depois que a gente começa a trabalhar e usar o sistema certinho, mas depois você vai aprendendo com o sistema, vai crescendo, vai observando a natureza, aplicando o método certinho, sabe? Com os ritmos, a diferença é enorme, aprende muito. E o principal é o custo baixíssimo para a gente implantar tudo, né? Quanto você economizou aí? Só com a cilagem dá em torno de 20 a 23 mil reais por ano. Só com o cilo. Imagine o restante, as verduras que eu tenho. Eu tenho aqui uma parceria com a prefeitura, para merenda escolar, né? Para fornecer as verduras, as folhosas. Essa aí eu estava até, assim, preocupado, como é que eu ia produzir e tal. Quando entrou no sistema que eu comecei com as alfaces, eu não tenho irrigação, hein? Olha só. E plantei em agosto, sem chuva nenhum. O córregozinho que eu ia utilizar para irrigar, com o regador mesmo. Falei, ah, não, se der problema, eu pego o regador e vou... Ele secou completamente, não tinha água. Falei, pronto, e agora? Mas ficou lindo. Até agora que entraram as chuvas, aí ficou uma beleza. Bom demais. As frutas que eu fiz nas linhas de SAF, se você olhar, você fala assim, não acredito. E tem três meses que você plantou, mas a amora já está dando fruta. Abacate, nossa, você precisa ver como é que está. As bananas, plantei naquele sistema. Falei, vamos experimentar o sistema do JK aqui. Eu nunca tinha plantado banana daquele jeito, não. E cortei as mudas aqui de banana caturra. Eu tenho uma caturra muito boa. Que cortei da prata também, levei e plantamos lá. Mas, vocês viram que lindo. Estou certinho, hein, calinha? Bonitinho. Pode utilizar o sistema aí, que é ótimo. Bom e barato. Bom e barato.